Olá professor, mais um vídeo sobre o recurso lição e aqui abordaremos sobre os seus parâmetros. Em uma disciplina, adicionar a atividade o recurso, escolhendo o recurso lição, o professor é levado então para esta tela. A primeira informação obrigatória é o título que fica a cargo do professor, atividade 1, 2 ou algum nome específico. Na descrição, o professor vai dar alguma orientação a mais ao aluno, explicar o caráter e os objetivos dessa atividade, o que o professor espera ao final desta atividade. Em relação à aparência, o que é importante aqui? Se quer ou não que apareça uma barra de progresso, essa barra de progresso informa o percentual do progresso do aluno dentro desta lição, o quanto ele já concluiu desta lição. Em relação à pontuação corrente, pode ir mostrando ao longo do desenvolvimento da lição ou somente ao final. Então, nesta primeira opção eu deixo sim, gosto de mostrar a barra de progresso e normalmente eu deixo não nessa da pontuação corrente. Menu. Depende de como você configura a lição. Se a lição tem uma programação de navegação muito bem definida ali, é melhor deixar como não esta opção do menu. Mas se não há uma definição e o aluno pode navegar da primeira até a última página sem nenhum problema, sem um sequencial a ser seguido, pode colocar um sim aqui e isso permite que o aluno tenha uma navegação mais livre. Nota mínima para a exibição do menu, vai depender dessa escolha aqui em cima. E de parâmetros aqui principais, um que eu gostaria de abordar aqui é o número máximo de respostas nas sessões. Então, quando você cria uma página, essa página pode ser disposição de conteúdo ou ela pode ser uma página que contenha uma pergunta. E se há uma pergunta, há uma resposta. Quando é dissertativa, é um campo em branco, mas quando é um falso e verdadeiro, são duas opções, uma opção falsa e uma verdadeira. E quando é múltipla escolha ou quando é associação, o professor pode ter duas respostas, três respostas, quatro respostas, cinco, seis campos de resposta. E aí, o padrão do Moodle vem como quatro. Aí o professor verifica a necessidade de alterar esse parâmetro aqui para mais ou para menos. Disponibilidade. Muito simples. Vai indicar para o aluno quando que é possível realizar aquela lição e quando que ela vai terminar. Ainda se o professor desejar, assim como se faz lá no recurso questionário, pode delimitar um tempo para a realização desta lição. Controle de fluxo. Permitir revisão pelo estudante. A depender da estrutura de páginas e navegação criada pelo professor, o professor pode definir se o aluno pode ou não retornar e refazer ou reformular alguma resposta. A depender da forma como o professor configura a lição, este parâmetro aqui não tem sentido mudar para o sim. Então, por isso, até que ele já vem como padrão aqui ou não. Fornecer uma opção para tentar uma nova questão de novo. O texto aqui é até um texto um tanto quanto confuso. Mas o que ele quer dizer com este parâmetro? Imagine que você fez uma estrutura de navegação e em um dado momento o aluno chega em uma questão. Você programa para que? Com uma resposta incorreta, o aluno retorne para a página anterior, por exemplo. Se você mudar esta opção para sim, antes dele retornar para a página anterior, ele vai fazer uma pergunta para o aluno. Então, você quer tentar novamente não pontuar e seguir em frente? É mais ou menos essa a lógica deste parâmetro aqui. Número máximo de tentativas. Normalmente, eu gosto de deixar aqui duas a três tentativas. Mas o que quer dizer este número máximo de tentativas? Não é o número máximo de tentativas da lição como um todo. É o número máximo de tentativas quando o aluno chega em uma determinada página, tem uma pergunta, ele erra esta pergunta. E aí o professor programou para que retorne a exposição do conteúdo novamente. Ele chega novamente nessa pergunta e ele erra novamente. E você programou para que? Somente quando ele acertar, pode prosseguir na lição. Só que eu não posso tornar este trecho num loop infinito ali. Óbvio que se tem duas, três ou quatro possibilidades de resposta, vai chegar uma hora por eliminação que o aluno vai saber qual é a resposta correta. Mas é interessante você deixar um limite baixo ali, porque errou, errou, quero continuar em frente. Ainda mais se tiver muitas vezes uma limitação de tempo. Então é aqui que o professor vai ajustar este parâmetro. Aqui esses dois últimos eu deixo o padrão do Moodle, normalmente. Nota, aqui o professor define se é escala ou se é ponto. Se é ponto vai definir a nota máxima. E a nota que o professor vai definir aqui tem que ter uma coerência com pontuação que o professor deixa lá dentro da lição. Ok? Se aqui indica 20 pontos, o total de pontos lá dentro da lição também tem que somar 20 pontos. Se o professor criou categoria de notas e nós temos um vídeo falando exclusivamente sobre esse assunto, o professor vai escolher aqui em qual categoria vai incluir esta atividade. Por exemplo, aqui eu incluí na categoria chamada Módulo A. Muito importante esses dois últimos. Lição para praticar. Se o professor muda esta opção para sim, o que significa? Que a pontuação obtida nesta lição não terá impacto no livro de notas. Não ter impacto no livro de notas significa que não vai entrar no cômputo da nota final do aluno. Simples assim. Se eu mudo para não, a pontuação que eu indico aqui, indico nas minhas questões, ela vai sim ter reflexo no livro de notas e vai fazer parte do cômputo da nota final do aluno. Permite retornar à lição. O padrão do Moodle é não. E ele até diz aqui nas instruções que em caráter excepcional pode mudar para sim. Aí o professor precisa avaliar como que ele está montando a estrutura desta lição. Se é interessante o aluno chegar ao final, poder retomar, ou seja, num outro momento esta lição e refazer tudo novamente. A depender da forma como você configura internamente a lição, não tem muito sentido este retorno à lição. Porque o aluno já vai ter todas as respostas e, por óbvio, ele vai tirar a nota máxima se ele realizar uma segunda ou uma terceira vez. E aí quando eu mudo esta opção para sim, eu preciso me atentar qual vai ser a forma de cálculo desta nota. Se vai usar a média das tentativas ou se vai utilizar o melhor resultado das tentativas. Visto os principais parâmetros, agora eu vou pegar aqui as minhas anotações para que eu possa configurar estes parâmetros e que eles sejam o suporte para o nosso próximo vídeo, em que criaremos de fato a atividade. Então, eu anotei aqui algumas informações principais que eu vou passar aqui para o Moodle. Então, qual é o nome desta minha atividade? Vai se chamar Conhecendo o Moodle. Na descrição aqui, eu vou copiar esta informação e passar para cá. Copiado o conteúdo, aqui simplesmente eu estou indicando um norte para o aluno de quais são os meus objetivos e qual vai ser o período em que esta atividade vai estar disponível. Em relação à aparência, o que eu marquei de importante? Eu quero barra de progresso, não quero que visualize a pontuação corrente e não quero mostrar menu e não quero alternar nenhum outro parâmetro a mais aí na questão da aparência. Vamos fazer esta modificação. Barra de progresso já está aqui no sim. Mostrar menu não e visualizar pontuação corrente não. Em relação à disponibilidade, vou simplesmente marcar a data de início e final e não vou colocar a alimentação de tempo. Feito essas alterações, habilitei e alterei a data. Posso, inclusive, alterar aqui o horário. A partir da meia-noite e fechando às 23 e 59. Em relação ao controle de fluxo, o que eu quero definir? Permite revisão pelo estudante? Não. Fornecer uma opção para tentar uma nova questão? Não. E número máximo de tentativas? Eu estou dando aqui um norte, que é nossa atividade será avaliativa. Alterado aqui, então, os parâmetros conforme o nosso planejamento. Com relação à nota, eu quero alterar os seguintes parâmetros. Eu quero que tenha uma pontuação de 20. Eu quero que faça parte de uma categoria do nosso livro de notas. Não quero que seja uma lição para praticar. E não quero que o aluno tenha a possibilidade de retomar a lição. Alterado aqui os parâmetros conforme o nosso planejamento. Feito isso, o professor vai revisar, verificar se precisa alterar mais alguma coisa. E vai clicar em salvar e voltar ao curso. Ou salvar e mostrar. Se o professor clicar em salvar e mostrar, cairá diretamente no menu de criação da lição. Se clicar em salvar e voltar, ele volta para a página principal do curso. E aqui, eu gostaria de ressaltar um aspecto. Para editar, eu preciso clicar em cima do recurso. Para alterar os parâmetros de configuração, eu venho aqui na lateral, clico em editar e editar configurações. O que eu quero agora, então, é editar o recurso. Clico em cima do recurso. E venho para este menu aqui. Este menu será objeto do nosso próximo vídeo, em que eu abordo a criação da lição.